Olá, eu sou a Fátima Pires, professora e pesquisadora do ensino de história. Nesse vídeo, irei abordar a avaliação e dar dicas de como é possível compreender que conhecimentos nossos estudantes trazem a respeito da problemática cultural, focalizando a questão indígena. O tema da avaliação será abordado em outros vídeos, a partir de outros enfoques, mas hoje vamos falar da anamnese, que é uma avaliação diagnóstica. A anamnese é uma prática usual do trabalho docente e pode ser definida por meio da sua etimologia, do grego ana, que significa trazer de novo, e amnesis que é memória, ou seja, é o ato de trazer de volta a memória, é um ponto de partida para o diagnóstico, em geral, também aplicado por profissionais da área de saúde. No ensino, nos auxilia como um recurso para tornar possível a transformação de vivências guardadas nas memórias e, assim, explorar o que os alunos já trazem como saberes internalizados da experiência cotidiana. É, pois, necessária para o reconhecimento da realidade dos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, a fim de encaminhar as abordagens de forma mais efetiva. Por isso, para um melhor aproveitamento pedagógico, podemos efetuar uma sondagem de como os estudantes compreendem as relações étnicas culturais entre o local e o global, as escalas e as diversas temporalidades, o grau de dificuldade que os alunos teriam em se aproximar da temática da pluralidade cultural, os preconceitos porventura enraizados, os possíveis estigmas vivenciados, como visualizam os grupos em seus processos relacionais, para revelar outras identidades que não apenas a europeia. Com essa avaliação diagnóstica, podemos compreender o quanto a narrativa tradicional está forte em nossos estudantes. Podemos pedir, por exemplo, para nossos alunos desenharem como eles imaginam os indígenas na atualidade. E se houver representações nos moldes do mito do bom selvagem, pode ser um indicativo de quanto a narrativa tradicional ainda está forte neste aluno. Podemos fazer outras avaliações diagnósticas para acompanhar como os estudantes estão compreendendo nossas práticas de ensino. E aí, você costuma fazer anamneses para acompanhar o ensino? Quais são as principais dificuldades que os seus alunos apresentam? Deixe nos comentários. Vamos compartilhar nossas experiências. Se você gostou desse vídeo, incentive o nosso canal se inscrevendo e, dessa forma, estaremos contribuindo para uma educação de qualidade. Até o próximo vídeo e obrigada! E aí, você vai se inscrever no canal.